Seu nome é nossa vida É sempre já que eu já sou Mas isso é ótimo, está a luta Não é nada de tudo, eu sei E a riqueza do pai, onde é que está Cadê sua praça E a riqueza por aí, eu tenho que ir só Cadê sua praça E a riqueza do pai, onde é que está Cadê seu?